Salve galera, salve rapaziada, estamos aqui na Twitch.tv, vai Japita E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact aqui no canal Eu sou o Japita, estamos aqui na live, live da 3.1 Não liguei pra minha cara, acabei de acordar não, não indo dormir Tô mais de 24 horas acordado Enfim, vamos fazer o resuminho aqui de sempre Da 3.1, né, acabou de rolar live Primeiramente, codiguinho de gemas Vou deixar na descrição aí do vídeo E também no comentário fixado, tá, esses codiguinhos Utilizem até meia-noite, 300 gemas, tá Você já sabe como funciona, né São 3 codiguinhos Se der algum codiguinho, você tem que tirar o espaço no final ali Pra funcionar, tá É só até meia-noite, então utilizem agora Depois continua a ver o vídeo Beleza gente? Então eu vou falar todas as novidades Resumidamente, tá, de tudo que aconteceu aqui na live da 3.1 Até ver as cutscenes, né, que eu recomendo vocês assistirem É... a live da 3.1 Pra ver tudo que eu não vou mostrar aqui E depois eu vou mandar também o meu react completo lá no canal secundário do Clone Beleza? Aí passando aqui então, ó Nós temos dois novos boss Aqueles que você utiliza 40 resinas, né, pra pegar aqui os materiais Tem esse boss aqui, que tem esse nome aqui enorme Que eu não sei como que eles vão traduzir pra português É uma máquina E esse item vai utilizar pra Kendas E tem esse aqui, que é o... esse robôzão grande aqui Que o material dele vai servir pra upar... Que vai servir pra upar a Nilou Então esses dois novos boss Um é pra upar a Nilou O outro pra upar a Kendas Aí nós teremos Duas novas missões do Archont Capítulo 3... ato 3 Capítulo 3, ato 3 e ato 4 Aqui que vai aparecer o Scaramucci Dottori Um monte de personagens, ó Deria, Ratão Nahida, Sino, Kenneth, etc Vai aparecer uma galera Então muita coisa... vai ter muita coisa de história Aí passando aqui Os banners Então nós teremos aqui na primeira fase do... Da 3.1 Que vai ser no dia 27 de setembro Vai ter aqui, ó Sino, Vente De 5 estrelas O Vente é o Herana E a Kendas De 4 estrelas novo aqui Personagem Hydro, lanceiro 4 estrelas O Sino é lanceiro, eletro E o Vente, né Já estão ligados Agora na segunda parte aqui do banner Nós teremos a Nilou E o Albedo Então Dessa vez os sonhos Não acertaram 100% Os sonhos diziam que a gente ia ter a Eula Aqui na... Na 3.1 Como o Heran Mas vai ser o Albedo Então Ao invés da Eula Junto com a Nilou Na segunda fase da 3.1 Então isso significa Que a gente vai ter aqui Nilou e Albedo No dia 14 De outubro Tá, gente? Inclusive Vai ser depois da BGS BGS começa dia 6 de outubro Até dia 2 de outubro E eu vou estar lá todos os dias Tá lá no stand do Genshin Vou passar por lá todos os dias Então caso vocês Forem pra lá também Quiser tirar uma foto comigo Alguma coisa assim Conversar com mim Falar de primeiro É só chegar lá Tá que Vou estar lá Vou estar lá na BGS Bora lá E aí nós teremos As missões lendárias Tanto da Nilou Quanto do Sino Vai ter missão lendária Dos dois E também tem Várias armas novas Então teremos aqui As duas armas novas 5 estrelas Essa aqui é a arma Da Nilou Que dá vida Essa aqui é a arma do Sino Que dá taxa crítica Pra caramba Muita taxa crítica E teremos essas armas 4 estrelas Que essas 3 são do Gacha Tá Vou mostrar pra vocês Rapidão O que cada uma delas faz Não vou mostrar aqui No site Porque Tem umas coisas Talvez você não possa mostrar Tá Mas a espada 4 estrelas Ela dá proficiência elemental As 3 armas Dão proficiência elemental Tá A espada A passiva dela Ela ativa Uma vez a cada 10 segundos E o personagem Que tiver equipado ela Vai ganhar Recarga de energia Quanto mais proficiência Você tiver Mais recarga de energia Você vai ganhar Tá 0.036% Então se tiver 1000 proficiência elemental Você vai ganhar 36 de recarga de energia Por 12 segundos E os membros do seu grupo Ganham 30% desse buff Então você Além de ganhar Recarga de energia Você também Buffa o seu time inteiro Tá Isso aí No refinamento 1 Então aparentemente É uma arma muito boa Para o caso Agora o espadão E o catalisador É a mesma coisa É da proficiência elemental Só que Na passiva dela Ao invés de Você ganhar um bônus De recarga de energia Você vai ganhar um bônus De ataque Tá De 24% Da sua Proficiência elemental Beleza Depois eu vou fazer Um vídeo Mais específico Das armas De cada uma das coisas Dos banners e tal Esse aqui é mais um resumão Mesmo Tá Ok Passando aqui Agora vamos falar Dos eventos Esse aqui é o evento Principal Que vai rolar Lá em Mondstadt Vai aparecer Vários personagens Lá de Mondstadt O principal aqui Razor Razor Acho que vai ser Um dos principais Da missão E a gente vai ganhar Coroa Da sabedoria Provavelmente Umas mil gemas Vai ter Essa lança Grátis Aqui Aí essa lança Gente Ela dá Um substatus De ataque E a passiva Dela Toda vez Que você causa Uma reação Elemental Ativa uma reação Elemental Você ganha Porcentagem De ataque 24% De ataque No refinamento 5 E 96% De proficiência Elemental Tá no refinamento 5 E todo mundo Vai ganhar Refinamento 5 Porque é só Terminar ali O evento Então parece ser Uma arma muito boa Pra quem faz Reações elementais Por exemplo O sino E o sino Vai ser baseado Em reações Elementais Então parece ser Uma arma muito boa Pra ele Ah galera Esqueci de dizer Também Nas cutscenes Eles mostram Mostram Um novo personagem Tá Esse personagem Chama Mika E provavelmente Ele é um personagem Do elemento Cryo Tá E ele tem a ver Ali com a galera De monstade Ali com o Varka E tal Certo Vê lá Cutscene Lá que mostra ele Ok Aí depois Desse evento Principal Que é aquele Que já está acostumado Dá bastante Recurso e tal E a arma grátis Aí a gente vai ter Aqui o outro evento Windchaser Esse aqui é um evento Que você entra nos Domínio lá E é meio de parkour Ali que tem que pegar As moedinhas Porque a gente fez Já um evento De criar os domínios E tal É mais ou menos Parecido Mas vai ter esse Mecanismo aqui Que solta os ventinhos Lá e você vai ter Que pegar As paradas Provavelmente 420 gemas Passando aqui Tem esse outro evento Starseeker Sojourney Esse aqui é um evento De exploração Vai ter que fazer Colocar um mecanismo Lá Para achar um tesouro E tal Então é um evento De exploração Provavelmente também 420 gemas Aqui os materiais Também E por último Um rerun Desse evento Que já teve antes Hyakuni yiki Esse aqui é um evento De combate Que você faz As duplas lá E vai fazendo Esse combate É bem divertido Aqui esse evento Beleza Então Depois disso Também eles anunciaram Aqui que a gente Vai ganhar Uma colei grátis Para quem completou O abismo Sala 4 Câmara 3 Então Se você passar A sala 3 Você ganha Uma xangling grátis E se você passar A sala 4 Você ganha Uma colei Grátis Beleza galera Além disso Vai ter o reset De gemas Na loja O que que isso significa Aqui quando você compra As geminhas Você ganha Um bônus Que é o dobro Do que você compra aqui Então no caso 6480 Mais 6480 Quando você compra Pela primeira vez Então No meu caso Eu não tenho mais isso Que eu já comprei Aí agora Vai resetar De novo Então Para quem é Pagewink Nem eu Para quem é baleia Mas aqui vai ser bom Porque você vai ganhar Mais gema Quando você for comprar Aqui essas ofertas Beleza E também Aqui foi anunciado As recompensas De aniversário Do segundo ano Aqui Do Genshin Então vou ter Dois eventos Separados Primeiramente Vai ter um Login De 7 dias Que nem teve No ano passado Nesse login De 7 dias A gente vai ganhar Mora Livre de SP Minério E 10 tiros Entrelaçados Igualzinho Que foi no ano passado Além disso A gente vai ganhar A mesma coisa Também Que a gente ganhou No ano passado Depois que a galera Reclamou Que são 1.600 gemas A gente vai ganhar No e-mail 1.600 gemas 4 resinas frágeis Aí vai ter Esse negocinho Aqui que solta Uns tacos Confete Lá e tal É uma bugiganga E vai ter Um pet Que é Esse pet Que todo mundo Vai ganhar De graça Que é o pet Da retentora Das nuvens Então vou mostrar Para vocês Rapidão aqui Como que é Esse aqui é o negocinho Que está com a confete Que a gente vai ganhar E esse aqui é o pet Da retentora Das nuvens Inclusive achei ele Bem bonitinho Bem massa O que vocês acharam Bom então Resumidamente A recompensa De aniversário É essa Vão ser 10 tiros Entrelaçados Mais 1.600 gemas Mais 4 resinas frágeis Mais um pet Retentora das nuvens E mais um negocinho Que taca confete É o meu Que acertei Que eu falei Que ia ser exatamente Isso aí Eu falei Que ia ser Que a gente ia ganhar Essas paradas E um cosmético Uma coisa De ficar bonitinho Etc Beleza Então passando aqui Então foi confirmado Aqui que a gente vai ter O modo de jogo Permanente De joguinho De cartas Um TCG Trading Card Game Só que vai ser Só a partir da 3.3 A partir da 3.3 Vai ter um joguinho De cartas E eles já anunciaram Aqui Já mostraram mais ou menos Como que vai ser Mas só na 3.3 Beleza Bom e por último Eles anunciaram ali Que vai ter um anime Um anime Do Genshin Parceria Da Hoyoverse Com a Ufo Table Tá Que segundo a galera Aí me A galera me ensinou Aí me falaram Que é a mesma Que é a mesma Mesma empresa Que fez o Kimetsu no Yaiba E Qual que foi o outro E o Fate Fizeram o Fate E o Kimetsu no Yaiba Exatamente Obrigado aí gente E Otakus Valeu Otakus Então ó A mesma empresa Agora fez a parceria Com a Hoyoverse Então vai ter um anime Do Genshin Beleza gente Então o que vocês acharam Inclusive Se vocês quiserem ver Eles já mostraram Uma animaçãozinha E tal Ó Então ó Vou mostrar aqui Pra vocês um pouquinho Ó Então mostraram aqui Mais ou menos Ó Aqui ó A parada Aqui do anime Ó Mostraram aqui uma Uns videozinhos E tal Mais ou menos Tá Eu não vou mostrar tudo Porque eu quero fazer Um resumo Tá gente Mas ó Se vocês quiserem Depois dar uma olhada Na live Na live Completa Tá Que aí vocês Enxergam ali Assistir o negócio Completo Beleza Vou pausar aqui Beleza Não vou mostrar tudo Pra deixar vocês Com gostei Que quero mais Depois olha O vídeo completo Lá no meu canal Do clone do Japeta Vou deixar o meu react Completo lá Inclusive a galera Ficando louca Certo galera Então Esse foi o resumão Da live da 3.1 Depois eu vou fazer Vídeos mais específicos Sobre cada uma das coisas Que apareceu Por exemplo Os personagens novos Das armas E etc Aquela coisa Sempre Beleza galera Então O vídeo é esse Venho aqui pra Twitch.tv Bajapeta Acompanhar as lives Sem live todos os dias Menos que eu já sabe A partir das 6 da noite Hoje eu acho que não vai ter live de noite Que eu não dormi até agora Tô mais de 24 horas acordado Então é isso Vejo vocês na próxima Valeu E fui Falou Tamo junto